O que eu pego aqui? O que o HSC Play diz? HSC Play diz para eu pegar Tavish. Nossa, faz tempo que eu não pego Tavish, hein? Arana. Não tem... Não tem elementais, eu acho que não vai. Vai ter como Arana, né? Já me arrependi, mas tudo bem, bora. Você é muito mais do que parece, Arana. Aguarde, eles verão. Eita! Que isso? Por que tu tá num Hearthstone? Prime Play fazendo pergunta, Bonito? O que porra é essa? Toma seu cu, velho. Como você elogia alguém xingando ele? Isso é contra as regras, velho. Não deveria ser permitido um bagulho desse. What the hell? Me fudei. Boa sorte na peleja. Eu acredito em você. Não tem elementais, não dá pra pegar Arana. Alço, Tadeu. Pensei numa idiotice. Bora, confia. Capitão, valeu pelo chub. Seja bem-vindo. Tem dragão, mas dá pra fazer dragão com Arana? Não, eu não vou ficar no rank 2 roletando com Arana pra ir atrás de dragão, velho. Não, isso é... Ficar no rank 2 roletando com Arana, mano, nunca consegui dar certo. E eu não confio que essa porra vai dar certo. Então, foda essa porra. Tá dificultando minha vida. Aqui tem uma bomba, isso não me ajuda em nada. Aqui tem uma bomba. Então, esse dois tá satisfeito. Esse dois tá satisfeito. Beleza. Cansei de apanhar pra... Pera. Quase me expliquei. Apostas? Eu não abri apostas, né? Vamos lá. É preciso ser forte mesmo diante da derrota. Não, eu não vou fazer essa trinca, né? Não acho que eu rolei. Jesus. Temos novos recrutas. Com eles, sua tropa terá um pouco mais de magia. Difícil, hein? Difícil. É difícil. Tô inclinado num desses dois. Mas se for isso aqui funcionar, é só com pirata, né? Com branco, atalaia. Fica mais rápido, entretanto. Eu acho mais divertido esse. Foda-se. Gigi, da Gobertus Wins. É, isso aqui eu tô fazendo mais pelo conteúdo do que pela maestria do jogo, te falar, viu? Tá foda. Você é invencível. Nossa, cegada. Nossa, cegada. Valeu, velho. Encontrei os melhores lacaios para lutar ao seu lado. Os piores lacaios que eu já vi na minha vida. Esse tem um coração puro. Dá pra perceber. Ai, ai, ai. Isso não tá bom, não, Rosângela. Não tá bom. Eu já volto. Boa sorte na peleja. Eu acredito em você. Caramba, não apanhei, velho. Uau. Eu gosto de ser aqui, velho. Nossa. Vou um Mild aqui. Hum. Bem minha boca. Estou comendo uma série para a Rosângela. Uma série? Não sei. Eu só tenho assistido as séries populares que tem bombado esses últimos dias aí. E tô gostando. Só não assisti o Game of Thrones ainda. Tô gostando agora do Cyberpunk. Esse poder heróico faz nada. Literalmente nada. Por enquanto. Mas depois a Taverna do Bob sempre tem sete lacaios. Continue assim. Seus lacaios contam com você. No. Um. No. Um. 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 O que é Rod? O que é Rude? O resto. Brilha, brilha, meu querido. Brilha, 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 estrelinha. Brilha, please. Meu Deus, eu queria um Brau pirata aqui. Qualquer merda, velho. Bota. Game of Thrones, House of the Dragon. Lacaio específico, mas sua chance base, tipo, sobre Lacaio específico é muito cálculo, porque você teria que levar em consideração o ranking. Mas, tipo, o quanto isso é melhor, é só você ver quantas peças tem na mesa, né? Se normalmente tem 4 e vai pra 7, você melhorou em, sei lá, 66% ou sei lá, tem que fazer quanto, é difícil. 75%, acho que é isso. Obrigado pela resposta. Tô pedindo informação de coisas super específicas, velho. Cada peça tem um ranking que tem uma quantidade específica que aparece. Aí depende da quantidade de peças que você tem, que os oponentes têm. É que a pergunta foi muito específica dele. Aí não tem como. Nice. Ó, que merda, velho. Eu precisava muito ter achado o Pran ou o Pirata, velho. Não ter achado nenhum dos dois, foi um desastre. Foi muito desastroso pra mim. Agora eu vou ter que upar, burro. E aí vai dar merda. Eu acho que tem que upar, burro. Não tem jeito. Bora lá. Preciso ir pra Murlock ou o Pirata aqui, velho. Teoricamente. Esse aluno tá bufando quatro, pelo menos. Tá segurando o jogo, teoricamente. Ele par tava bonito. É, mas é ruim se você não tem Bram. Eu não tenho nenhum par na mesa. Então acho que é ruim você ficar no ranking quatro ali. É muito ruim. Quatro? Três, né? Três. Tô bufando três. Lock na Peg. Eu não acho que eu dou Lock na Peg. Eu preciso do Bram primeiro ou do Pirata. Porque daí eu vou pra Murlock e eu vou pra Pirata. Tenho certeza que você pode vencer. Preciso ir pra Pirata, não. Falei que eu preciso ir pra Pirata ou Murlock. Alô? Me ouvindo? Tá na escuta, Rose Angela? Ridículo! Ridículo! Ah! Está presente na BGS? Eu não recebi o convite até agora. Meu Deus do céu. Que porra é essa? Você merece coisa melhor. Tome, pegue o ouro. Não sei. Eu acho que é muita bait acima de BGS. Eu acho que é muita bait aqui, velho. Eu não faço a minha ideia. Por quanto isso aqui está dando já? Mas é. Sei lá. Vamos de baits. Esse tem um coração puro. Dá pra perceber. Muita bait, né, velho? Não sei pra onde ir, velho. Estou no meio dos dois caminhos. Eu acho que eu tenho que ignorar os piratas, velho. Não sei. Viu o que acontece quando você se veste a garota e fraco do jogo? Quebrei? Quebrei nada. Estou fraquinho pra caralho. Que sorte, hein? Bom hit. Péssimo hit. Péssimo hit. Bom hit. Ganhamos, ok. Nice. Muito bom, muito bom. O pirata é mais legal, é. Mas o pirata eu preciso de mais hogger, né? Nesse seu foda. Você foi feito demais nessa batalha. Tem uns recrutas novos bem bons aqui. Não perca essa chance. Contrate um desses lacaios para a nossa tropa. Maranime. Ai, 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 ai. Tá difícil. Não tô conseguindo trincar as peças. Fou complicado. Eu vou encarnar. Eu estou louco nisso. Está crescendo, mas ao mesmo tempo não muito. Preciso urgentemente de outro desse. Aí eu tiro o outro Mourlock. Nossa senhora. Isso é muito quebrado. 15 a 22 de dano. Perdemos esse jogo. Direita. Nice. Obrigado. Morto! É uma situação perigosa, mas eu sei que você dá conta. A sorte está ao meu favor. Pode até não ser o arcaio mais poderoso do campo, mas é corajoso. Você merece coisa melhor. Tome, pegue o outro. Ah, pode encarnar? Difícil. Perdemos. Eu vi que nerfaram o Nunu. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Acho que a gente perdeu aqui. Não consegui trincar nada. Não veio mais esse puto. Não veio mais esse puto, mesmo com esse poder heroico escrotativo. Mas tudo bem. Me diverti. Queria vender isso e colocar esse Bran, honestamente. Mas aí eu me dou lock. Então não sei. Não era para ter ido para o Murloc? Não sei sobre essa afirmação, não. Porque não veio muita coisa, não, de Murloc. Eu teria Poisons da mesa, pelo menos. Mas eu não estaria gigante. E é fácil, né? Depois que aparece essa porra, você fala... 25% de chance. Isso foi um bom hit. Ok. Vamos matar isso. Boa. Boa. Estou vivo. Foda, né? Se eu tivesse aparecido... Se eu tivesse indo do nada pirata e aparecesse oito roga, a ideia ia falar... Morto, pelo amor deus. Não consigo, velho. Não consigo. Mesmo diante da derrota. Eu odeio malhaverna. Hum. Pela justiça. Não humilha. Tô travado, velho. Tô travado, velho. Eu presenciarei o relatório do fim dos tempos. Meu Deus. Tô travado. Nossa. Ficou ainda mais forte. É que euickeni. Ou é isso? Tô travado, velho. Isso é que tem vidas! Esse cor não vai ganhar de mim, velho? Eu não sei, honestamente. Irata, né? Então eu posso fazer assim. Manda a hashtag aí, manda a hashtag. Meu trabalho aqui terminou. Boa sorte. Tá, posicionamento ruim dele deu bom pra mim. Bons hits. Ah, meu Deus. Fui de base. Direita. Não, velho. Qual é? A diversão acabou. O cara tinha quatro hogar, velho. Foda isso, né? Tipo, Yogi. Um tesouro que não ajuda nada. Ele tem quatro hogar. Eu consegui um, velho. Muita zica, velho. Caramba. Mas tudo bem. Não tô me arrependido, não. Não tô me arrependido. Não tô me arrependido.